Ok Agora, talão Você tem que dar um peso negativo Que eu chamo de peso negativo Você tem que segurar o arco Você não pode deixar o peso do arco Não pode apertar Aí entra o mínimo Então é assim que usa o talão É uma parte um pouco mais difícil de usar Na minha opinião Meio No meio você já pode deixar um arco mais fixo Mais firme Não precisa segurar Com medo de quebrar a corda E na ponta você pode pressionar um pouco Com o indicador Conforme o uso Que eu ensinei agora há pouco Você pode ver que o meu mínimo aqui Até escapa um pouco Então Pode pressionar um pouco Então vamos lá Então Você domina as regiões do arco Em cada corda Mais devagar Mais devagar Corda mi Meio do arco Meio do arco Isso eu estou falando É depois de Eu vou começar a citar Mais recorrentemente nas aulas Tempo ou quantas vezes Então você treina cada uma Dez minutos É bastante É bastante Em cada corda Aí você vai para o meio Dez minutos Talão Mais dez minutos Entendeu No primeiro dia Tenta segurar O violino aqui E treinar o arco Separado As regiões separadas Ponta Em cada corda Isso no primeiro dia No segundo dia Você repassou essa lição Se você conseguir estudar todo dia Quando eu falo segundo dia É a segunda vez que você pega Agora eu quero que você dê uma pausa no vídeo E treine O arco Em partes Separadas E durante isso Você vai sentindo aqui Você viu que agora Acabei de apertar mais um pouquinho Porque eu senti que estava tremendo Não estava o suficiente Então você vai achar Você vai achando no ponto Treinado As partes Separadas Próximo passo Tenta o arco inteiro Aí você já tenta Segurar o arco Segurar o violino aqui Vai tentando soltar ele daqui Arco todo Segundo passo Dificuldade Manter um peso leve do arco aqui Pressionar um pouco no meio E pressionar mais na ponta Essa é a dificuldade E vice-versa Pressionado Vai soltando E segura para não Fazer isso Tá vendo? Não pode fazer isso Olhando as articulações agora Estiquei Para manter o corte reto Vocês podem ver o arco cortando o violino Encurtei para manter o corte reto Ok? Vou parar por aqui Pratica Duas semanas se for preciso A partir de agora é importante Por isso o uso da surdina Deixa o som mais abafado Essa fase é Entre aspas Terrível A gente se vê na próxima aula Até! Pratica Pratica